Meu filho, aonde você roubou esse pãozinho, meu filho? Meu filho, você foi na casa da vovó fazer assalto, meu filho? Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho? O trabalho maior é o seguinte, é esse. Olha o tamanho desse pão, meu filho! É desproporcional, meu filho, pão maior do que você, meu filhinho! Um tirano!